Boa, qual é essa aqui? Que loucura, meu. Olha o Fit1 aqui. Olha aqui, Fit1 na Avenida. Olha o Fit1, gente, que loucura. Olha o treino do cara aqui, tadinho, olha. A Avenida aqui, o bicho pegando, olha. Olha lá mais o outro lá, olha. Olha aqui a galera desvirando o carro, olha. Olha a galera desvirando o carro aqui, olha. Segura o que der pra segurar, gente. Cê tá doido. Não tem mais nada eletrônico. O macaco pegou. Nossa senhora da badia. Olha aqui aquele transtorno, meu. Olha, aquele cabate vira aí, né? Desvira, sô, desvira aqui. Já fica pronto, aproveita que tá todo mundo aí, oi. Vai pegar aqui no fundo. Tira a outra, moleque. É o cara mais compreendente isso aí, ó. Ó. Tira de montar, filha. Tira de montar, filha. Tira de montar, filha. Cê tá doido. Que senhora da badia pede socorro. Não interessante. Tira de montar, filha. Dora doanteki rodada do carro. Tira de montar. Tira de montar, filha. Tira de montar, filha. Nãoiyet